Por que é que Deus manda a mentira para os homens? O que é o que eles querem? Só isso. Por que é apenas, tão somente, o que eles desejam? O que é que o mundo quer? Mentiras, ouvir mentiras. O que é que o mundo quer? Cada vez mais maldades, no sentido de degeneração. É só isso que o mundo quer. A verdade não quer. Como não quer a verdade, não vai ganhá-la. Não vai recebê-la. Percebe que aqui há uma coisa até meio difícil de dizer o que vem primeiro, né? Se é o ovo, se é a galinha, aquela história. E eu acho que é um paradoxo, mais uma vez. Mas isso, o texto quer deixar para nós. Eles não querem a verdade. Consequentemente, Deus não quer que eles queiram a verdade. Aí ficou pior. É muito ruim o homem não querer a verdade. Mas é muito pior quando Deus diz que ele também não quer mais. Que os homens queiram a verdade. Então é fim de pacto. É fim da história. Então não tem volta. Então acabou. É por esse motivo que Deus manda a operação do erro. Porque eles acreditem no erro. Acreditem no anticristo. Eles não quiseram a verdade. Olha essa multidão que lota as igrejas no Brasil e no mundo. Todo domingo. 10 mil. 20 mil pessoas. Todo mundo lá. Fiel. O quê? Fiel o quê? O quê? O que estão mentindo para eles? Nos enganos? Cumprindo os rituais para quê? Por causa de dinheiro. O Deus da igreja evangélica brasileira se chama mamon. É o dinheiro. As pessoas vão lá para terem mais dinheiro. É isso que elas querem. Dinheiro. Faz o que for preciso. Cumpra o ritual que precisar. Dão o que pedir de dinheiro para ter mais dinheiro. O que elas querem? Elas querem mentira. Começa a pregar. Vai um pregador. Numeração de igreja com 20 mil pessoas. E começam a falar. Arrependam-se dos seus pecados. Ou vão ser punidos por Deus. Abandonem a falsidade. A mentira. Se tornem santos. Confiem no sangue do cordeiro. Ele morreu. Começa a pregar isso lá. Domingo seguinte tem só 19 mil. Um mês depois tem umas 200 pessoas. Foram para onde? Onde alguém está falando aquilo que elas querem ouvir. Onde alguém está pregando aquilo que elas querem ouvir. Elas querem isso. Então pega. É isso que Deus está falando. Quer mentira? Leva um pacote. Quer o engano? Quer o erro? Leva. Tem de sobra. É o que mais tem. Elas querem porque elas querem ouvir. Godúa? E aí